E aí pessoal, você vê que negócio aqui é sério aqui ó, calor aqui intenso aqui, que até os celulares aqui tem que colocar para refrigerar na geladeira, porque senão não funciona, trava o calor, trava o celular e os celulares não funcionam, tem que pôr na geladeira o celular para resfriar, para poder destravar, para poder usar, o celular, na geladeira o celular, se eu contar o pessoal vai falar que é mentira, então estou filmando aqui, é para ninguém depois falar que eu sou contador de história, celular na geladeira para resfriar para poder usar, trava, não tem jeito, calor intenso, trava, o celular já viciou, já viciou, só funciona se pôr na geladeira, para usar tem que colocar primeiro na geladeira, deixar o bicho esfriar para depois usar, Então, mais essa filmagem aqui, histórica aqui de remanso aqui, o estado da Bahia, o calorzão intenso aqui, coisa aqui não é brincadeira não, fui!